Tô Paulo Branco, médico-brioptologista, eu tô aqui com a Mônica, a Mônica que filtra WhatsApp, vocês mandam pra mim, né? Mônica aqui agenda as consultas, né? A Mônica tá numa central profissional preparada pra essa função dentro das minhas clínicas, tá bom? Então, a Mônica vai dar aquele recadinho pra vocês, né Mônica? E aí, tudo bem pessoal? Então, assim que vocês conseguirem, quiserem entrar em contato pra gente agendar a consulta, ver o melhor local pra atendimento, é só me chamar no WhatsApp, 98666-3281. Temos clínicas no centro, né Mônica? A Mônica é uma central. Quais lugares nós temos clínicas? No centro, na Rua Frencaneca, na Zona Sul, na Fosso Brás e na Zona Oeste, na Rua Cléria. Bom, e a Mônica também faz aquela dinâmica pra você que quer vir embora fora de São Paulo, né Mônica? Pra cirurgia. Isso, pra orientar o paciente pra ele poder vir e ficar da melhor maneira possível. Inclusive hotéis, né? Sim, a gente dá uma orientação legal pro paciente poder ficar bem localizado aqui. É muito importante no mundo atual você ter o pré, o intra e uma assistência pós-operatória. Isso, com a equipe treinada pra isso, né Mônica? Sim, inclusive recebe o guia, né? Recebe o guia e a Mônica monta toda essa dinâmica pra você, pra consulta e pro agendamento da cirurgia. Lógico, pra ir pra cirurgia tem que passar por uma consulta. Mas como funciona online também tem, né Mônica? Sim, é consulta online, o paciente pode entrar em contato com o médico, ele vai dar todas as orientações e se for caso cirúrgico, ele já vem com tudo já esquematizado, organizado. Assim ele ganha tempo. Bacana, repete pra gente o fone da central de novo. É 98666-3281. E tem um fixo? Tem 26287569. Pode ligar. São 36 anos de experiência. Se quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, entra no YouTube. Proctologista Dr. Paulo Branco, você vai ter um acervo de mais de 2.300 vídeos. Um acervo bacana, preparado automaticamente pra você. Eu quero ver fotos. Vai no site, traz mais de 1.500 fotos agora. topaulobranco.com.br. Redes sociais, instagram, arroba procto.lgbt. Facebook, arroba proctologista. Um abraço. E aí E aí Amém.